Olá, tudo bem? Gatinhos e gatinhas do meu Brasil Bom, hoje eu estou aqui em Caldas Novas Na casa da minha mãe E não sei se vocês estão percebendo Mas dá uma olhadinha Vê se vocês estão vendo alguma coisa diferente no ar É o silêncio, gente Não tem moto, não tem caminhão Não tem corpo de bombeiro Não tem cachorro, não tem menino gritando Então assim É um lugar muito bom de gravar vídeos E eu vou aproveitar pra gravar uma tag Que na verdade Muitas blogueiras estão gravando Já vi muitas blogueiras gravando Então tá na boca do povo essa tag Eu não fui tagueada Mas como eu sou enxerida Então eu mesmo vou me taguear e vou gravar essa tag A tag é a respeito de coisas pessoais Ela se chama Vou confessar que A gente confessa coisas aleatórias Da nossa vida Igual eu vou confessar coisas assim da minha vida Bem aleatórias mesmo Confissões Coisas pessoais, né? Tem algumas coisas meio cabeluda Mas mesmo assim, vamos lá, né? Vamos lá Então vamos lá A primeira coisa que eu quero confessar Que Ah, detalhe Eu tenho uma cola, tá gente? Que, né? A cabeça não é muito boa não Então eu tenho uma colinha Então se eu ficar assim Olhando pra baixo É que eu tô colando Beleza? Vamos lá Vou confessar que Até os 25 anos Eu não usava maquiagem Não usava Tipo assim Eu lembro que eu fui num Num show com umas amigas minhas A Marcela e a Natasha A gente ia num show Aí a gente Tava até aqui em Caldas Novas Eu lembro da época E Elas se impriquitando Eu coloquei a roupa E E fui Esperar elas arrumarem Elas tão maquiando Aí elas viravam pra mim assim Ué, você não vai maquiar não? Falei não Pensei Não Se não vai maquiar eu não Não, pera um pouquinho Não, vamos organizar esse negócio aqui Aí elas começaram Aí uma passou Tinha um blush Que deu certo Passou um pouquinho de blush Passou um pouquinho de rímel E Foi isso que elas fizeram Depois disso Eu ganhei um batom Lembro da minha chefe Da Angela Eu lembro que ela me deu um batom Porque Lá no trabalho Todo mundo ficava maquiada Menos eu Aí ela me deu um batom Um batom rosa Eu lembro que foi quando explodiu Aqueles batom rosa Rosa morta Aqueles batom rosa bem nude Bem branco Ela me deu um daquele Eu não lembro a marca dele Mas foi o meu primeiro batom Rapaz Depois disso Acabou Viciei Nossa Eu não posso ver maquiagem Que eu compro Eu tenho muita maquiagem Eu nem uso maquiagem Tudo que eu tenho Porque eu compro muito E eu sou vici Vamos confessar Que no segundo ano Do primeiro Do segundo grau Acho que foi o segundo Ou terceiro Primeiro ano Nessa época aí De adolescente Eu tinha um apelido Que me irritava Que era rabinho de porco Isso mesmo Rabinho de porco Por que rabinho de porco? Porque eu Era muito revoltada No meu cabelo Eu era assim A revoltada do cabelo Então eu lavava o meu cabelo E amarrava ele Assim Já lavava o cabelo E já amarrava assim Aí eu lavava E lavado ele Molhado Eu fazia isso aqui nele Pra ele ficar todo enrolado Ele era mais curto Na época Mais ou menos assim E ficava assim Então o único jeito Que eu usava o meu cabelo Era amarrado com esse rabinho Que pendurava Desse jeito aqui Desse jeito aqui Então de tanto Eu fazer isso Os meninos começaram a falar Que o meu cabelo Parecia um rabinho de porco Aí de vez em quando Um ou outro falava Rabinho de porco Rabinho de porco Rabinho de porco Aí acabou que sim Alguma ou uma outra pessoa Me chamava de rabinho de porco Mas foi por pouco tempo também Graças a Deus Vou confessar que Eu sou viciada em descobrir Investigação Gente Eu sei que isso é coisa De maluco psicopata Eu sei Mas Eu sou Viciada Eu assisto televisão Muito pouco Mas pouquíssimo Gente É raro você estar na frente Da televisão pra assistir Muito difícil Mas quando eu sento É pra assistir Discovery Investigação Fico doida pra saber Quem matou quem Quem que era suspeito Quem que matou Quem que tava por trás De tudo Eu sou louca com investigação Então assim Viciada mesmo Tem gente que acha Que eu sou doida mesmo Porque todo mundo Que chega lá em casa Pra fazer alguma coisa Pra jantar A televisão tá ligada Vou confessar que Eu não bebo água Eu sei que isso É muito feio Tá gente Eu não tô falando Que isso é bonito É feio Água faz bem pra pele Água faz bem pro cabelo Água faz bem pra saúde Água faz um bem danado Mas eu não bebo água E não é De sacanagem Gente É de sério mesmo É porque eu não lembro De beber água Eu não sinto sede Eu acho que eu sou anormal Porque eu não sinto sede Coisa mais esquisita Teve uma vez Que eu fiquei dois dias Sem beber água E eu bebi No terceiro dia Não foi porque Eu fiquei com sede Porque tinha dois dias Que eu não tinha bebido É porque eu lembrei Que nossa A última vez que eu bebi água Foi dois dias atrás Então eu vou beber um pouquinho Então assim Eu não sinto sede Coisa mais esquisita do mundo Nossa é esquisito Vou confessar que Essa confusão é terrível Gente Ainda bem que minha mãe Não vê no YouTube Essas coisas Médicos que assistem Vou confessar que Quando eu era criança Eu fingia que ia pra escola Verdade Eu fingia Mãe Eu sabia que Quando você levantasse Pra trabalhar Você só ia Abrir a porta E olhar assim Em cima da cama Que você não ia Muito aprofundar No quarto Então Eu levantava E ia pra debaixo Da cama Aí quando você levantava E abria a porta E olhava assim Por cima Você pensava Que eu tava na escola Aí eu esperava Você arrumar E o trabalho E este desenho Eu e minha irmã Confesso Deu bem pra minha mãe Ver essas coisas Gente Porque Meu Deus Teve um ano Caraca Teve um ano Que eu quase bombei Por causa de falta E eu fiquei louca Desesperada Morrendo de medo De chamar minha mãe Na escola E falar Por que essa menina Tô faltando desse tempo E eu Não Mas foi por pouco mesmo Que eu não bombei Por causa de falta Teve um ano Meu Deus Vou confessar Que eu já fui fã Dos Backstreet Boys E não foi pouco não Gente Foi muito Meu Deus Eu era fã De mais Backstreet Boys Lá em casa Assim Era cartaz espalhado No quarto todo Era na parede Era no teto Sentada Se na cama Olhava pra cima Era só cartaz Backstreet Boys Gente Pois eu era Desesperada de fã Aqueles Sabe aquelas cartas Quilométricas Que você vê Algumas fãs doidas Escrevendo Então Eu tinha uma Carta quilométrica Daquela Para os Backstreet Boys Eu era muito Muito fã Dos Backstreet Boys Mas quem nunca Sabe que Eu já me Estrepei Pulando de Bang Jump Eu pulei de Bang Jump Uma vez Só porque A corda Não estava ajustada Para o meu peso Na época Eu era muito magrinha Acho que eu pesava Nem 45 quilos Eu acho que eu pesava 48 quilos Na época E o rapaz Que pulou antes de mim No Bang Jump Ele era tipo Eu devia pesar pelo menos Uns 150 quilos Ele era muito Ele era gordinho mesmo E eu pulei na mesma corda Que ele Então não deu efeito De emoção Deu efeito De chicote Eu me estrepei Os meus órgãos Eles abalaram Por dentro Eu tive que ficar Assim Muito tempo Sem me movimentar Quase de Minha mãe quase morreu Mas ela quase Ela quis processar o povo Eu que me deixei Mas foi a minha maior Foi a maior questão Vou confessar que Eu sou assim Um pouco chata Com limpeza dos outros Assim com questão De higiene Questão de Eu em relação Aos outros Entendeu Quem me conhece Sabe que eu sou Muito baguncenta Muito desorganizada Mas quando trata Isso de limpeza Eu com os outros É complicado Eu sou chata Pra caramba Mão De homem Gente Eu pego mão de homem Eu já fico louca Querendo uma pia Pra lavar a mão Com álcool em gel Alguma coisa Pra limpar Ai meu Deus Eu já fico agoniada Só de pensar Em pegar a mão de homem Meu Deus do céu Se eu ver alguém Fazendo comida Eu não posso ver Vamos supor Vamos lá em casa Fazer comida Vou lá Eu vou fazer uma comida Pra você Beleza Eu tenho que chegar Na hora de comer Eu não posso chegar E ficar olhando Você fazendo a comida Porque ai eu fico Observando isso Observando aquilo Ai meu Deus Então eu chego pra comer Eu sou chata Com essas coisas Meu Deus do céu Vou confessar Que Eu sou muito difícil De chorar Muito Meu Deus Eu não conheço Ninguém Homem não Eu sou muito difícil De chorar Pra mim chorar Gente É porque o negócio Foi sério Pra caramba mesmo Pra vocês terem uma ideia Eu já morei em Recife Quando eu fui despedida Da minha mãe Daqui de Goiás No caso Caldas 9 De Goiás Pra ir embora Pra Recife Porque eu fiquei Ó o maior tempo Sem ver minha mãe Eu ia ficar muito tempo Sem ver minha mãe Não chorei Não chorei com meus sobrinhos Não chorei despedindo De ninguém Sabe aquelas pessoas Que choram por qualquer coisa Despedida Filma Essas coisas Então não sou eu Não choro Eu não lembro Minha mãe tá me chamando Ela vai continuar gritando Que eu conheço Mas enfim Bom, vocês vão conhecer Minha mãe agora Presta atenção Agora é a hora De conhecer Dona Nívia 3, 2, 1 Pode entrar mãe Não Vem cá Não Vem cá mãe Não Você já apareceu Já era Tá aí na boca Você vai pensar que eu sou feia Essa aqui Ai nossa Essa aqui é a Dona Nívia Gente Olha que linda Essa pessoa Nossa Você vai pensar que eu sou feia Tô gravando o vídeo Daqui a pouco eu desço Então Beijo 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 Então vamos continuar Que nas confissões É É minha mãezinha linda Né gente Então vamos lá Eu tava falando de que? Que eu não choro Né É de fato Eu não sou pessoa que chora Com nada Difícil demais Meu Deus Minha mãe A minha mãe Vocês não tão entendendo Nossa Mas ela entrou na hora certa Eu devia ter aproveitado dela aqui E falar desse assunto Porque ela chora só de respirar Eu li com a minha mãe Ela chora Eu desligo e ela chora Mãe Eu tô bem Ela chora Mãe Eu tô mal Ela chora Mãe O periquito Cantor Ela chora Mãe A bicicletinha quebrou Ela chora Vocês não tão entendendo Minha mãe Ela chora demais Eu não vou confessar aqui Eu já fiz uma cirurgia plástica Sim No lugar Que é o lugar mais feio Que ainda Olha pra você ter uma noção Depois da cirurgia plástica Ainda É o lugar mais feio Imagina antes Que é o meu nariz Acredite se quiser Esse nariz Já tem uma cirurgia plástica Acredite se quiser Realmente Ele é feio Mas era muito pior Então assim Eu já fiz uma cirurgia plástica Não ficou do jeito que eu queria Não fiquei satisfeita Mas É isso Eu já fiz uma cirurgia plástica Caraca Não acontece pra ninguém Essas são as minhas confissões Espero que vocês tenham gostado Coisas sobre mim mesmo Bem pessoais Assim E Qualquer coisa Dá um alô pra mim lá no blog Dá um alô pra mim aqui nos comentários do vídeo Dá um gostei Se você gostou desse vídeo Se você achou legal Se inscreva no meu canal E Um beijo de batom rosa Que ficou na minha mão Até mais Beijo E aí Tchau